Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o site go.med.com. Este site, ele nos auxilia a realizar uma busca na literatura, nas bases de artigos científicos relacionados aos termos de nosso interesse. Este site pode ser acessado em www.gol.med.com. Então, esta é a homepage que o site vai lhe direcionar, sendo que aqui em cima tem um espaço, então, para você efetuar a sua busca. Para verificar, então, algumas opções que o site nos disponibiliza, nós vamos simular uma busca sobre insuficiência cardíaca. Você digita o termo e clica em Find it ou só dá Enter no seu teclado. O que o site nos disse? Ele nos disse que está mostrando 100 mil artigos dos mais de 138 mil artigos encontrados para esse termo. Um recurso muito interessante do site go.med.com é que, além de toda a lista de documentos que ele nos fornece, com o título dos artigos, autores, jornal onde foi publicado e assim por diante, ele também nos fornece informações sobre a estatística desta busca. Clicando nesse item aqui, ele vai nos abrir uma série de informações sobre a busca que nós investimos sobre insuficiência cardíaca. Ele vai nos dizer que, dentre os anos, o que teve maior número de publicações até o momento foi o ano de 2009, com mais de 8 mil publicações, o ano seguido pelo ano de 2008, com mais de 7.500 publicações e que no ano de 2010, nós já temos em torno de 7 mil, quase 7.400 publicações. Também nos diz que, dentre os países que mais publicam em relação à insuficiência cardíaca, está em primeiro lugar os Estados Unidos, com mais de 31 mil publicações, seguido do Japão. O Brasil também aparece seguindo essa busca, com em torno de 1.300 publicações. Também, ele nos diz que, dentre as cidades que mais publicam, está Boston, originando em torno de 2.095 publicações. Também nos diz que, o jornal, a revista que mais publicou artigos nesse tema, foi o Circulation, com mais de 2.900 publicações, seguido, então, de vários outros artigos na área da cardiologia. Também nos diz que, os termos mais relacionados à insuficiência cardíaca, foi humanos, também, insuficiência cardíaca, pacientes, também com o número total de publicações envolvendo esses termos. Mais abaixo, ele nos demonstra um gráfico muito interessante. Nesse gráfico, nós podemos observar o número de publicações ao longo do tempo. Então, aqui, nesse eixo, o número de publicações ao longo dos anos. Nós podemos ver que, sobre o tópico de insuficiência cardíaca, essas publicações vêm crescendo continuamente nos últimos anos. Aqui, no ano de 2010, como o ano ainda não acabou, nós ainda temos um espaço para maior crescimento. Mais abaixo, ele nos apresenta o mapa MUNDE, com a distribuição dessas publicações ao longo dos continentes. Aqui, nós podemos observar o Brasil e vejam a concentração de maior, uma maior concentração de publicações nos Estados Unidos e na Europa. No Japão, também, várias publicações. E, na sequência, aquela mesma lista de documentos que nós havíamos visto antes. Voltando ainda nas estatísticas, nós podemos querer que o site nos mostre as publicações em insuficiência cardíaca oriundas do Brasil. Você clica no nome Brasil e ele vai fazer a busca da insuficiência cardíaca e Brasil. Ele vai nos dizer, então, que tem 1.311 artigos dos 158 mil que foram oriundas do Brasil. Ele, dentro dos dias, também, o autor que mais publicou, então, está em São Paulo, a origem do maior número de publicações brasileiras. Dentro das estatísticas, ele também vai nos dizer que o ano de 2010, até o momento, foi o maior número de publicações oriundas do Brasil. que é a cidade que mais gera publicações foi São Paulo, seguido de Rio de Janeiro e Porto Alegre. Dentro dessas publicações, o jornal que os brasileiros estão mais publicando, é, então, a revista aqui dos brasileiros de cardiologia, 250 publicações, seguida de outras revistas internacionais, e os termos também mais utilizados dentro dos artigos. Nos dá, também, a estatística dos autores, então, que mais publicam no país, bem como aquele mesmo gráfico do número de publicações ao longo do tempo, mas, agora, filtradas para as publicações em insuficiência cardíaca no Brasil, e, também, uma rede de colaboração dos autores. Aqui, então, nós veríamos o quanto os autores estão colaborando uns com os outros dentro desse total de 1.311 publicações. Quanto mais forte a linha, maior é o número de colaborações entre eles. Aqui tem a legenda da linha, linha pontilhada para uma colaboração, com a linha mais forte para seis ou mais colaborações. Aqui, na sequência, temos, então, a lista dos artigos relacionados à insuficiência cardíaca oriundos do Brasil. Nós podemos filtrar mais ainda essa busca. Podemos voltar aqui nas cidades do Brasil que mais publicaram e clicar em Porto Alegre, por exemplo. Clicando em Porto Alegre, ele vai nos aplicar um filtro para a insuficiência cardíaca, Brasil e Porto Alegre, nos dizendo que tem 77 artigos, mais de 138 mil, que são oriundos, então, de Porto Alegre. O autor que mais publica em Porto Alegre é o professor Luiz Rodi, aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E que o ano que tiveram mais publicações oriundos de Porto Alegre foi o ano de 2010. Também o jornal que mais publica no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Aqui a sequência de termos mais utilizados. E, então, podemos ver que o professor Luiz Rodi está empatado no número de publicações, como a segunda professora Nadine Causa, seguido do professor Jorge Pinto Ribeiro e assim por diante. Neste gráfico, nós podemos ver o número de publicações oriundos de Porto Alegre ao longo dos anos, com o maior número de publicações agora em 2010, e também a distribuição das publicações brasileiras, no caso, oriundos de Porto Alegre, daqui provavelmente para uma colaboração ao longo do ano. Aqui, então, a rede de colaboração desses professores que publicam a partir de Porto Alegre, neste tema. Podemos ver que a principal colaboração de explotações está entre esses dois. E aqui embaixo, a sequência de artigos para esses termos filtrados. Então, a insuficiência cardíaca, Porto Alegre, Brasil. Você pode observar, então, todos os artigos que foram publicados por esses autores. Dessa forma, então, nós podemos usar o site do gopagmedicom.com para efetuar uma busca, saber as estatísticas dessa busca e verificar também qual a origem dos artigos que nós estamos buscando de uma forma mais acionada. Por enquanto, era isso, pessoal. Obrigada.